Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, chegou a hora, vamos à correção do nosso quiz de equivalência para o concurso da Prefeitura de Salvador. Para cima deles, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. E sem mais delongas, vamos à nossa correção. Está aqui as minhas redes sociais, troco o like, desistigo de volta. E agora, bola rolando, caneta e papel na mão, simbora, para a nossa correção do nosso quiz. Considere a sentença. Se Carla gosta de peixe, então Carla sabe nadar. Uma sentença, palavrinha mágica, equivalente à sentença dada. Qual é a jogada aí, pessoal? Na equivalência. A condicional, o C então, a condicional, ela pode ser transformada em duas. Aí você tem que obedecer a regrinha. Se não for a primeira, com certeza vai ser a segunda. O que diz a primeira regrinha de equivalência? O que diz a segunda regrinha de equivalência? Vou colocar até de outra cor. É a regrinha do Neymar. Então, pessoal, se não for a primeira, com certeza é a segunda. Então, é uma tentativa, Marcão? Sim, é uma tentativa. Começa sempre com a primeira, né? O que diz a primeira regrinha? Nega tudo e inverte. Então, negando aqui a frase. Carla gosta de peixe. Vai ficar Carla não gosta de peixe. Carla sabe nadar. Vai ficar Carla não sabe nadar. Agora você vai inverter, né? Vai ficar, se Carla não sabe nadar. Estou invertendo a frase. Se Carla não sabe nadar, a parte de trás vai ficar na frente. Então, Carla não gosta de quê? De peixe. Aonde tem essa estrutura lógica aí? Vamos olhar? É a letra A? Não. É a letra B? A letra A ele só inverteu. Ele só inverteu, só que ele não negou. A letra B? Ele só negou. Ele não inverteu, né? Não, é a letra B. Olha o inimigo agindo aí, para tudo. É a letra B. Perdão. Aqui, ó. Se Carla não sabe nadar, então Carla não gosta de peixe. É o inimigo. Gabarito. Letra B. De bola. Marcão. Por que que não pode ser a letra E? Pessoal, a letra E, ó. Ele tem que aplicar essa regrinha aqui do Neymar. O que diz a regrinha do Neymar? Nega a primeira ou mantém a segunda. Ele fez o contrário. Ele manteve a primeira, negou a segunda. Ele até colocou o ou. Está até valendo. O ou está correto. Só que aqui nas frases ele se equivocou. O erro está aqui. Então, a resposta correta é a letra bravo. A letra B de bola. A letra B de beleza, Marcão. Eu entendi agora esse negócio de equivalência lógica. Simbora. E vamos que vamos. Beleza, pessoal? Fique com Deus. Um forte abraço. E siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Hoje faremos um mega aulão, um convite. Faremos um mega aulão à noite, às 20 horas, para o concurso de agente educador. Hoje vai rolar um mega aulão para o concurso de agente educador. E você é o nosso convidado. Show? Agora sim. Agora eu vou. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.